Oi para todos, meninos e meninas! Vamos fazer essa saia aqui hoje. Eu vou fazer algumas aqui no canal, que eu tô devendo, já saia. Tem abotoamento na frente, levemente ondulado, que é um godê suave. Aqui parece cós, mas não é cós, tá? É só um revel com debrum. Atrás é só zíper, então ela é facinho de fazer. E uma dica de comprar o tecido para combinar com o que você tem no guarda-roupa. Você já tem aquela blusa e você já pensa no que vai comprar para, por exemplo, aqui faz um conjunto monocromático. Ou uma estampa que tenha o tom do tecido que você comprou. Assim, facilita a sua vida na hora da combinação. E não se esqueça aí também da minha mãozinha azul, que é um like. Deixa comentário que eu respondo sempre que passo por aqui. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Ativa o sininho, que assim você não perde os próximos vídeos. E agora a gente vai cortar e costurar. Aqui a base reta, eu já copiei. Frente, costa. Essa base está aí na descrição do vídeo, tá? Clique em Mostra Mais que aparece. Depois que copia, como essa... Esta base aqui é a cintura mais baixa, eu vou subir a cintura porque eu quero mais alta. E vou também aumentar. Mas eu gosto de usar essa base porque ela tá ótima. Ela está perfeita, já toda ajustada. Costa eu vou manter a pence porque é necessário. A pence da frente eu vou retirar, tá? Que a pence tá aqui, ó, de dois. Aí, refaz aqui o quadril. Vou retirando aqui, ó, pra que não fique uma bolha na lateral. Ficando mais retinho possível. Pronto. Agora, esse formato aqui tá bom. Tá ótimo. Então, agora vamos só fazer a modelagem aqui na parte da frente. Na parte da frente eu vou aumentar... ...dois centímetros, que é a largura do transpasse que eu quero. Vou fazer a modelagem aqui da parte da barra. Vou fazer com 11. Eu vou marcar aqui 36, bem aqui, que é onde vai começar a minha curva. Você pode ir, se você quer mais curto, você sobe mais, um pouquinho mais comprido, você desce. É aonde você usa, aonde você se sinta bem. Até aqui, pra mim, está bom. E assim eu vou fazer uma curvinha dessa forma aqui. Aí, vai aqui até atingir o transpasse. Aqui. Então, essa é a curvinha que eu... Então, essa curva aqui, pra mim, tá bom. Aqui tá em 11, em 11, aí eu vou terminar em 11 também. Na parte de costas também, os mesmos 11. E aí, eu já vou afastar uns dois centímetros, que já ajuda a abrir esse detalhe na lateral. E vou abrir aqui também, antes de cortar. Dois centímetros a mais. Pronto. Agora, pode terminar de cortar. Aqui é a parte da frente, a lateral tá desse lado, então eu vou virar. Lateral com lateral aqui, ó. Eu vou emendar. E vai ser cortado inteiro. Vai ter abertura apenas no meio costa e na parte da frente. Eu quero só suavemente ondulado. Então, eu vou cortar pouco, tá? Aqui é a barra, então você corta da barra para o recorte. Aqui você pode abrir, você pode abrir, colar no papel e copiar o quanto você quiser. Ou jogar já em cima do tecido e cortar. É o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar em cima do tecido e já vou cortar direto. Aqui tá cortado a parte frente com cinco centímetros a mais de tecido aqui para fazer a vista aqui da saia. Vai virar um e costurar. Então, cinco centímetros aqui, um, dois na lateral e um aqui na parte da cintura. Marque a linha da cintura, pense não tem. Aqui eu já cortei a parte da barra, abri três cortes, três cortes na frente, abri a mesma distância, prendi com fita e aí fica tudo igual. Vou cortar no tecido preto novamente o mesmo. Marque a linha da cintura. Vamos começar aqui na frente, costurando aqui a parte da vista dos botões primeiro. Dobra um centímetro e costure. Alfineta, tá? Você pode passar ferro também. Coloca aqui o revel da parte frente. Depois que você dobrou, mede aqui e corta o excesso. Deixa só um centímetro de margem. Vira nessa posição e costure desta forma aqui. Pés ponta. Vira e pés ponta. Pés ponta aqui na parte da saia. Pés ponta aí é só dobrar aqui. Aí o revel fica aqui na frente, dando a impressão de cor. Agora vamos colocar o viés aqui. Aqui, ó, você vai virar dessa forma aqui e passar o pés ponta. Passei o ferro aqui pra ficar mais assentado. Agora a gente vai dobrar. Agora aqui, ó, você dobra. Dobra aqui um centímetro e vira e pés ponta, tá? E aí E aí E aí E aí corta aqui o excesso que tiver, deixa bem certinho aqui na parte costa você costura o meio da parte costa aqui, ó, já costurei e vamos fechar as duas pences agora coloca aqui o revel pés ponta faz o acabamento aqui no revel agora vamos fechar as laterais aqui, ó, você pega o revel da parte de trás e abraça aqui a parte da frente alfineta e passa a costura, tá? e aí agora costura o outro lado e faz acabamento da mesma forma aí aqui, ó, você desvira e fica assim aqui e no outro lado ó, certifique que tá bem o encontro aqui, ó, tá bem retinho então tá bom caso contrário, se ficar mais para cima aí você desmancha e torna a repetir a costura aí, ó, aqui faz o acabamento aqui, ó, já fechei as laterais agora eu vou fazer aqui o barrado emenda aqui no meio no meio costa emenda aqui e a parte do forrinho também costurei e emendei agora vamos contornar a barra costurando coloca aqui a alfineta e costura aqui na barra até o final não, 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 por favor não faz isso comigo, não vamos tentar e se não funcionar, então então eu vou tentar mas pelo menos vamos tentar, tá bom? depois que termina aqui de costurar dar piques aqui, ó com a tesoura, vários cortezinhos desavessa e vamos pespontar passar o pesponto aqui eu já tô aqui, ó contornando aqui na barra deixando um debrum aqui bem fininho como se fosse um vivo aqui, ó já terminei de pespontar tudinho então agora vamos pregar aqui começar aqui pela parte frente aqui, ó descostura um pedacinho aqui que eu vou embutir, tá? então eu já descosturei um pedaço vou embutir aqui dentro aqui dobra aqui em cima e vamos passar a costura aqui aí vai alfinetando aqui e costurando aí termina de costurar aí desvira aqui e aí termina de aí passa a costurinha aqui mas antes faz o acabamento, tá? faz o acabamento todo aqui e depois sim passa a costurinha aqui e aí vou fazer a casinha de botões e pregar os botões ó, aqui já fiz as casinhas de botões preguei os botões terminei o acabamento aqui que eu fiz em viés coloquei aqui a etiqueta fiz o acabamento aqui na lateral com viés no meio é costura francesa na outra lateral também é viés e aqui é um forrinho com esse tecido aqui é um musseline que eu tinha ele é fininho mas pode fazer com tecido mais grosso é um retalho, né? você tem um retalho põe forro, é opcional senão é só em banhar, tá? aqui, ó é bom dar um pontinho, tá? depois eu vou dar um pontinho bem aqui para que não fique levantando esse tecido ele dá umas furta-cor em vez de quanto ele fica mais claro mais escuro então dependendo do que você for fazer ele é um tecido bem complicado para trabalhar costa fica assim bem simples e aqui a frente então essa foi a costura de hoje espero que vocês tenham gostado obrigado por quem me acompanhou até aqui obrigado pelo like pelo compartilhamento pelo comentário paz e luz para todos e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto